Tem grande e feliz aqui O Todd sai do chão Todos reunidos Juntos em um só lugar A congregar Vai começar a festa Deus está nesse lugar Veio abrir os meus dedinhos No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores Canta aí BH No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores Sai do chão, sai do chão, sai do chão Corações unidos Prontos para começar a celebrar Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir você Já se ouve os gritões Deus está nesse lugar Venho a gritar No meio dos louvores do seu povo 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 Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está Entronizado no meio dos louvores do seu povo Vamos adorar, cantar bem alto Vamos celebrar, gritar bem alto Deus aqui está Entronizado no meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo